Chesse equivoca pela primeira vez a equipe do Brasília, conduz a bola, a equipe olha só com a saída de bola errada, vem a batida pro gol, Nino, gol, agora que tem a bola do time do Brasília, recuperou o Bruninho, cada cara bateu pro gol, 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 Marques, Nino, mais uma vez Alguém Marques, Catóia gira, bate e anota Gol, terreno de jogo, levou contra um, contra dois, contra três, deu o passe, vem a finalização e o gol, Felipe, gol, vem a equipe do São José, o passe é bom, vem a tentativa e o gol, Nian